Entre amigos, contamos as melhores histórias e dividimos as melhores experiências. Assim seguimos com esse Vamos Falar do Brasil, convidando nomes importantes que acreditam em um futuro melhor. São homens e mulheres do mundo dos negócios, da música, dos esportes. Meu convidado de hoje, durante sua longa trajetória, tocou com Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, João Gilberto, Elis Regina, Jair Rodrigues, Tonico Itinoco, Rony Fon e tantos outros nomes já eternizados no cancioneiro popular. Ubeis Antônio da Silva, o moço de sorriso fácil, que ao lado de sua sanfoninha, como ele carinhosamente chama seu instrumento, é um multi-instrumentista compositor. E grande parte da história da música brasileira. Com apenas oito anos, ele assinou o primeiro contrato na Rádio Tupi. Logo depois, teve contrato de exclusividade nos grandes tempos da TV Record. Embalou o Brasil no Perdidos da Noite, da TV Gazeta, ao lado do amigo Fausto Silva. E foi com o mesmo Faustão, que permaneceu por muitos anos na TV Globo. Caçulinha é, sem dúvida, a expressão exata do que afirmava Nietzsche, de que sem a música, a vida seria um erro. E entre amigos, o mesmo nome do programa que ele comandou ao lado do nosso diretor, Hélio Sileman, que faremos o nosso programa de hoje. Senhores internautas, senhores telespectadores, O nosso programa Vamos Falar do Brasil hoje, traz esse som maravilhoso, dessa figura mais maravilhosa ainda, que é o Caçulinha. Portanto, vamos, preparem-se para momentos de beleza e de alta inspiração. Caçulinha, obrigado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nós aqui, outra vez, Não faz isso, não, vamos embora, vai lá. Nós enganemos vocês, fingimos, fomos e voltemos, olha aí, nós aqui, outra vez, Essa música é da minha lábra. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nós aqui, outra vez, Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. E Geraldo Brota. Pessoal, Geraldo Brota. Louca. Eu fazia com ele, aqui está, aqui está a recorte. Isso. Domingo... Em cima de caminhão. Em cima de caminhão e domingo nos cinemas, nos bairros. Eu tocava no regional do Miranda e do Carlinhos. Tinha um conjunto regional e era na Rádio Record, na rua Quintino Bocaiú. Velha Record da Quintino. Olha lá, que coisa linda. Você vem de lá. Bem, o Miranda e o Carlinhos me ajudaram muito, porque chegava a gente, naquele tempo, a pessoa chegava cantando e não ensaiava. Eu já tenho que jogar. Vou cantar, vou cantar. Você vai ouvir o que ele está cantando. Nunca ouvi. Não, você nunca ouviu mesmo. Primeira vez que ele vai cantar aqui. Era assim. Cassulinha, Rubens Antônio da Silva. Eu penso que quando me chama... 1940. É, quando me chama por Rubens Antônio da Silva, eu já penso que é oficial de justiça. Falei, nossa, o aumento da pensão. Senhores internautas, eu perguntei para o Cassulinha se ele tem irmão, ele tem irmã e é mais nova que ele. Eu tive um grande amigo na faculdade, Cláudio Ferraz Alvarenga, foi promotor público, e disse que o pai dele dizia o seguinte, acredite no apelido das pessoas. Mas ele não era caçula? Então, é caçulinha por quê? Porque eu tenho um tio que cantava com meu pai, era a primeira dupla caipira, Mariano e caçula. E quem apresentava essa dupla era o Cornélio Pires. Nossa, você conheceu então o Cornélio Pires? Eu conheci mais de nome, porque não deu tempo. Foi um grande nome da história, da arte no Brasil. Maravilhoso, poeta, ele era tudo. E meu pai com meu tio começaram a viajar com o Cornélio Pires, uma duplinha que saiu de Piracicaba. Que é onde você nasceu? Não, eu nasci em São Paulo. Meu pai veio para São Paulo, casou aqui, em São Paulo. E meu tio foi viajando em Olímpia, casou em Olímpia. Então, ele virou fazendeiro, e meu pai virou caipira mesmo. E eu vinha a furo nesse tempo todo. Mas você entrou a formar dupla com o seu pai também? Sim, cheguei. Uma das últimas duplas que meu pai fez, ele fez Mariano e Laureano, Mariano e Serrinha, Mariano e Espiguinha, Mariano e Caçulinha, o final. Então, você tocou, cantou, você cantava ou tocava? Cantava e tocava. Música caipira? Música caipira. Ai, é essa. Ajudai meu companheiro, vamos nós cantar de luz. Eu canto meu verso agora, você canta o seu depois. Antes de nós começarmos o nosso programa, que na verdade já começamos. Lógico. O Hélio Sileman e eu preparamos uma homenagem para você. Nossa. Que vai rodar agora. Roda aí. Música caipira. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MIUSETTE A CIDADE NO BRASIL 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 MOL OperaIL atário Tivemos lá Fui pra Lá Em 63 Eu 60 Começou o filho da Bossa Isso Já estava lá no meio Só que eu tava em Rádio e você em Televisão Você era nobre Naً Nosso는 Albert Nobre Nasso Nenhum Por que kimse chama Algono? NÃO... É mentira, é o Mário Zan, o maior samponeiro do Brasil, é ele que tomou. Mário Zan foi um gigante, né? Foi. Quatro centenários. Quatro centenários. Que sucesso que ele fez. Você estava na rádio... 1954. Você estava na Rádio Record, né? Não, não, ainda não. Ah, não? Não, eu vim para cá em 60, eu vim do interior. Que lugar você vim? Eu vim de Presidente Prudente, onde você já... Viajava com o circo. Sabe que circo que eu viajava com o meu pai? Eu fazia dupla. Circo do Nho Pai. Nho Pai, famoso. Que cantava... Que beijinho doce... Que é... Quem é que cantava isso? Você era... Irmãs Castro. Irmãs Castro. Irmãs Galvão também, né? Também gravou. Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, minhas amigas. Que beijinho doce... Que ele tem... Depois que beijei ele... Nunca mais amei ninguém... E os grandes sanfoneiros... A gente conhece o Luiz Gonzaga, Domingue, Maruzan, que você... Quem mais? Quem mais? Tem o Gaúcho da Fronteira. Isso aí o que é? É música gaúcha. O hino gaúcho, né? O prenda minha. Agora o... O hino nordestino. É a seca do nordeste. É bonito. Caçulinha, vamos fazer um negócio aqui agora. Eu vou citar. Porque você falou o nome e você já manda uma música. Mas isso aí... Eu vou citar nomes e você manda as músicas. Porque você acompanhou todo mundo. Sabe o que é isso? É porque vai tocando muito e o regional... O regional era um conjunto... Isso que eu queria saber. As pessoas nem sabem o que é. O que é regional? Regional é uma formação de grupo. Sei. Eram dois... Antigamente eram dois violões... Cavaquinho, flauta, o bandolim... Minha mãe tocava. É aquele bujudinho assim. Isso. O jacó do bandolim. O jacó do bandolim. Nossa. Isso aqui é choro. Que era uma coisa que hoje em dia não se ouve muito mais. Verdade. Mas era... Eu tenho que adaptar, porque o acordeão é pequeno. Eu tenho que... No oitavo que vai aqui, eu já venho. Esse aí tem 120 baixos? 121. Não. Não, é 121. É 120, mas eu... É brincadeira. Essa aqui é... É brincadeira. Essa aqui é 80 baixos. É 81 agora. É. 81, é verdade. É verdade. Bom, o Luiz Gonzaga você já homenageou. E o Dominguinhos, que foi grande amigo seu? Nossa. Eu acho uma falta. Falando nisso, estou tendo a oportunidade de falar a falta que eu acho do Dominguinhos. Porque ele... A gente se falava duas ou três vezes por semana, por telefone. É. Caçula, eu aprendi uma piada. Caçula, na outra vez. Eu... Olha o Gonzagão. Aí... É. Contava coisa do Gonzagão. É. Ah, eles viveram juntos, né? Muito. Ele era o sanfoneiro do Gonzagão. Do Gonzaga. Do Luiz Gonzaga. O Gonzaga chegava... Aí o Dominguinho... Caçulinha, eu vi numa entrevista... Você já falou da Elis, mas tem uma história trágica, quase trágica sua, com a Elis Regina e o Paulinho de Carvalho. Ah, você quer que eu conte? Eu quero que você conte. Aí ele chegou para mim no pino da bossa. É fino para mim. Nós estávamos no pino da bossa, com Jair Rodrigues, Simonal, todo mundo. Cláudia, Zimbo Trio, Som 3, do César Camargo Mariano. E todo mundo ali... Aí a Elis falou para mim assim, falou... Quanto você está ganhando aqui? A Elis? É. Você está falando sério? Eu falei, mas por que essa pergunta? Não, quero saber, pô. Quero saber. Ela tinha o programa fino da bossa. Certo. Eu falei, eu estou ganhando 500 merréis, 500 reais, por exemplo, vamos supor. Aí ela falou, mas você está ganhando mal. Eu falei, mãe, mas o que eu vou fazer? A verba é essa e... Mas é você sozinho? Não, é o conjunto. O conjunto tudo ganhando 500 merréis. Você está ganhando mal demais, cara. A gente só pode... Olha, vou falar um negócio. Vamos falar com o Paulinho Machado de Carvalho agora. No teatro, nós estávamos no Teatro Consolação. Aí subimos no quarto andar, ficava o Paulinho Machado de Carvalho. Aí falei para ela. O que nós vamos fazer? Ela falou, vou falar com ele. O Paulinho Machado de Carvalho. Vou pedir aumento para você, pô. Pô. Eu falei, ô, que bom. Aí subimos o elevador. Paulinho com a porta aberta ali no quarto, quinto andar, uma coisa assim. Aí, oi, senhor Paulinho, tudo bem? Estou aqui com o Caçulinha. Aqui comigo. Precisa falar com o senhor. Sabe o que acontece, Paulinho? Opa, o Caçulão está ganhando mal. Está ganhando mal. E precisa dar um aumento para ele. Precisa dar um aumento para ele. O Paulinho falou, ô, com o maior prazer, lógico. Tem que dar aumento, vamos ver, direito. Isso aí, estava tudo bem aí. Até aí, estava ótima a piada. Olha lá, a conversa. Paulinho, precisa dar aumento para ele, senão... Senão ele para. Senão ele para. Pode parar. Eu falei, não, espera um pouquinho. Está um mal entendido aí. Não, eu não vou parar nada. Ela que está falando que é que eu pare. Não, eu não vou parar, não. Nossa senhora. Meu Deus. E já tinha gente na porta lá para... Já tinha regional... Para pegar seu lugar. Músicos do Mauro Silva, do Regional do Rago. É. Eu tenho bastante gente que tocava. Você acompanha o Elisete? Muito, muito. Muito, muito. A cantora mais educada que eu já acompanhei na minha vida. Era uma dama, era uma dama. Você falava, Elisete, não aí, eu acho que não... Você que sabe, faz o que você quiser. Era maravilhosa. Eu vou contar uma história aqui, que é a história da música brasileira. Eu narrei futebol a vida toda, tendo Leônidas da Silva. Nossa. Pelo mundo inteiro. E um dia Leônidas me falou que teve um caso com a Elisete. Eu estou contando isso, que os senhores vão entender que eu posso, porque houve uma sequência. Aí eu fui fazer na TV Cultura o programa Vox Popul. Vox Popul. E estava entrevistando a Elisete. Eu não aparecia, era só a voz. E eu com toda a delicadeza, com aquele respeito, porque eu amo a Elisete. Nossa, maravilhosa. Eu falei, Elisete, eu não vou fazer uma pergunta a você. Eu vou sugerir um nome e gostaria de ouvir sua palavra sobre esse nome. Até porque isso vai ficar gravado aqui na TV Cultura. Posso falar? Ela falou, pode. Leônidas da Silva. Nossa. Ela falou, tivemos um caso. Então, isso está gravado lá na TV Cultura. Eu quero falar um negócio. Quem me ajudou muito nessa época foi a família Carvalho, que era o Paulinho, o Alfredinho. O Tuta. O Tuta, que era o dono da Jovem Pan, continuou sendo o dono da Jovem Pan. A família me ajudou, barbaridade. E uma pessoa em comum, que é o Nilton Travesso. É, meu Deus. Eu adoro ele. Esteve aqui conosco, deu um... É a história da televisão. Você também. Mas o Nilton dirigiu tudo. Nós dois fizemos shows maravilhosos. Teve um show que chamava-se Sabor Bem Brasil. Elza Soares. Você acompanhou a Elza Soares? Nós. Será que tinha coragem de curar a nossa amizade? Por ela que já te abandonou. E dia, de 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 dia, assim nós vamos vivendo de amor. Vamos fazer um intervalo, tomar uma água e um café Senhores internautas, e nós voltaremos dentro de instantes Com o nosso Vamos Falar do Brasil Com essa figura maravilhosa da arte do nosso país Senhores internautas Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Paulo Mas isso é verdade Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil São três machos e uma fêmea, por sinal marinha Que com todos se parecia Todos de olhares perto, pra ver bem de perto, quem de muito longe é quem vinha Pra curar o teu despeito, vou meter, briga no pé Sufocar meu coração e nessa casa tem você Viva o teu despeito, vou meter, briga no pé E aí E aí E aí E aí Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores Para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil Que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país Primeira frase que eu usei e vale até hoje O que apodreceu no Brasil foi a república A nação continua incólume, intacta Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres Todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza E com um detalhe curioso Todos os grandes nomes que aqui vieram Para enriquecer o nosso programa Citam uma frase impressionante As empresas são as pessoas Mais do que o produto As empresas são as pessoas E se valorizam as pessoas Por isso que eu vou mostrar para os senhores Como para nós também O programa são as pessoas Eu vou citar as pessoas que já vieram Veja bem Começou com o governador João Doria Deixou o palácio do governo E veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil José Val, você tem razão Educação e saúde São duas prioridades tão óbvias Que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo Estadual, municipal e federal E acho que ele sabe o que está falando Também veio Gustavo Junqueira O nosso secretário da agricultura A secretaria da agricultura é a mais antiga secretaria do governo do estado de São Paulo Vem de 1892 E era uma secretaria de desenvolvimento econômico Também veio o nosso ilustre secretário dos transportes João Otaviano Machado Neto Novas plataformas de tecnologia Como nós falamos das rodovias inteligentes Se eu consigo conversar com a rodovia Caminhão Em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui Eu crio um corredor logístico Com uma tarifa diferenciada E naquele corredor Ele terá um incentivo tarifário Em que a tarifa vai diminuir Também veio Figura extraordinária Doutor Luiz Henrique Mandetta Europeu Eles todos são sistemas já de muitos anos E o Brasil Na primeira infância, vamos dizer assim No sistema de saúde Também veio O ex-ministro Que eu considero ministro da agricultura Roberto Rodrigues Que vai nos dar um show Da história da vida e da natureza Daqui a pouco vão ter colhedeiras Andando na roça Colhendo três, quatro colhedeiras Manejadas por um único operador No escritório Via satélite Veio também o Luisa Helena Sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso Você está de sucesso Também veio Raquel Scherazade José Valpichotto Muito obrigado pela sua presença Muito obrigada pelo convite Essa é a primeira entrevista que eu dou Depois de sair do SBT Brasil E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter Um telespectador gravou Postou no YouTube E do YouTube ele Explodiu Foi quando o SBT me chamou Eu vim para São Paulo Para conversar Saí daqui com o contrato assinado É onde a Itália Ela aumentou, né? No ano Mais de 170% A importação dos nossos produtos Na cadeia soja Para aquele país Os bancos já deixaram de faturar Só nesse tempo de vida do Pix Já deixaram de faturar Mais de um bilhão de reais em taxas Não sei fazer teatro Não sei fazer cinema Não sei fazer nada Eu sou rato de televisão É, só sei fazer televisão Então eu acho que a televisão É um grande transportador da arte Da cultura Ok, ação Vem Ora, você vai numa novela Que vai no horário nobre Na manchete Vai ser no Pantanal Do Benedito Gui Bagosa Pô, você é do Pantanal É pescador Gosta de lá Conhece Eu preciso de você lá Canta bonito Tem as músicas Nós não vamos fazer dupla Vamos fazer dois personagens diferentes É E tem uma coisa Ainda vamos ganhar E beijar as mulheres bonitas O que mais você quer, cara? Quando eu conheci o Sérgio Reis Eu conheci também o Valins É Na gravadora Odion No Rio de Janeiro Eles estavam lá E de repente Me apresentaram Olha Esse aqui é o Sérgio Reis Cantor Coração de papel Coração de papel Vai Então a gente se uniu ali E eu estava já naquela época O meu carro é melhor não Os espelhos Como os senhores veem também para nós As empresas e os programas São as pessoas Vamos falar do Brasil Senhores internautas Estamos retornando aqui Do nosso Vamos Falar do Brasil Com o Cassulinho Antes da sequência Cassulinho Você tem três visitas aí Eu gostaria que você apresentasse Muito importante Para nós O Cleiber O Cleiber Contrabaixista Da melhor qualidade Sempre tocou bem Sempre trabalhando com pessoas importantes Em lugares importantes Eu tenho uma facilidade com gêneros Por causa disso Porque eu fui tocando com o Cleiber Vai tocando com o Enane Com o João Donato Aí vai o Fino da Bossa Tudo aquilo E vendo os outros ensaiar Em Botrinho Você gravou quantos Bom, primeiro Você ganhou muitos prêmios Inclusive em Roquete Pinto Ganhei Ganhei uns Eu tenho lá em casa uns quatro, cinco Roquete Pinto Era o maior prêmio da televisão Era da televisão E do rádio Era o Oscar da televisão brasileira Era o Roquete Pinto Mas você gravou um monte Eu colacionei aqui Umas doze gravações que você fez Desde não sei de que época Eu gravei com a primeira vez Que eu entrei E com todo mundo Odeon, Chantecler, RGR Eu ia mudando Se ia mudando por quê? Porque eu fazia um LP Aí passava três minutos E falava Ah, precisava gravar alguma coisa Você gravou agora um LP? O que você quer fazer agora? Eu falei Ah, você não vai deixar gravar? Eu vou gravar em outro lugar Olha só Aí ele falou Vai, eu quero ver Você tem contrato aqui Eu falei A hora que eu precisar Você me cede E eu ia na Chantecler Falava Ia na Continental Gravava É bom Eu fiz amizade em todos os lugares É Agora Uma coisa importante O ambiente Você tem que Você tem que fazer amigos Tem que Tem que ter um Um procedimento De gente Honesto Porque se não Vai ficando É certo Teve gente que Telefonava em casa Para ir tocar Eu falei Não, não, não Eu estou ocupado Mentira, não vou Porque ele não pagava Não pagava Se tocava que nem bobo Depois a gente acerta Viu, caçula E vai Telefonava Já teve gente Que eu telefonava E diretor de clube Então, de vez em quando Nossa Ó, caçula Eu não A pessoa que assina o cheque Não veio Até agora Tá com dor no braço É verdade Aí eu falava E os músicos Tudo aqui Como é que eu faço? Não Não Você não vai ficar sem receber Vai ficar sem receber Mas E não vai pagar E E o que eu faço com os músicos? Não Eu vou pagar amanhã Mais tarde da manhã À tarde Já faço o cheque Sim Sumia Outra coisa Você e o Hélio Silema Que é o nosso diretor Tiveram um grande programa Na Band Foi sucesso É Caculinha entre amigos E hoje eu trago uma amiga da gente Uma pessoinha muito importante Maria Gabriela Como é que você vai? Tudo bem E você, Caculinha? Como é que foi essa união aí? Nós estávamos tocando no Faustão Faustão Programa do Faustão Eu me lembrei que era Tinha um dia de semana E ele fazia o Perdidos na Noite no teatro É E o... Foi onde se destacou, né? No Perdidos na Noite É, ele Ele se destacou Porque eu não... Eu toquei... Eu ia no Perdidos na Noite Mas não tocava Não tinha música ao vivo Não tinha música fixa Aí eu ia Porque a gente saía Eu fazia os safenados E safadinhos Oxe, já viu Você era qual dos dois? Eu era o safado Caculinha e os antigos Eu estou falando de Francisco Alves Orlando Silva Nossa Nelson Gonçalves Eu acompanhei Carlos Galhardo Eu acompanhei todos eles Não diga Orlando Silva eu toquei Carlos Galhardo eu toquei Nersão Nelson Gonçalves Ah, o Nersão era muito engraçado Ele era gago, né? Só para falar Só para falar O rapa O rapa Ele chegava para mim O rapa Toca Toca direito Toca essa sanfona aí, pô Tô mandando Tocar Era gago metralha Era muito engraçado Cantando Era um príncipe, né? Meu Deus Pra rever os amigos Que um dia Eu deixei A chorar de alegria Me acompanha O meu violão Naquele tempo Já no fim Estava Vicente Celestino Você conhece algo Na TV Record Coisas lindas E antes do Cangaceiro O grande sucesso Do cinema brasileiro Foi o Ébrio Toda a cidade Foi no cinema Década de 40 E final da década Começo da década de 50 Final de 40 Aquela ingrata Que eu amava E que me abandona Olha, eu acompanhei ele O Vicente Celestino Veio no Boa Saudade A Gilda era a paixão dele A Gilda de Abreu, né? A Gilda de Abreu A Elisete O Nilton da Besso Trouxe o Vicente Celestino Nossa, ele chegou no camarim Ficou sentado Ouvindo a gente ensaiar um pouco A Elisete Depois não sei quem Eu falei O senhor não está cansado? Ele falou Eu estou no ambiente Que eu estou adorando Ouvir vocês tocarem Coisas que a gente não ouve Quase Não sei o que Maravilhoso Um gênio bom Todo mundo achava que ele era Ele era quieto É, quieto Austerto Ele era um tenor, né? Na verdade Maravilhoso Senhor cantor Afinação Afinadíssimo Você cantou com o João Gilberto também? Fechou com ele? Oh, oh, aí coisa séria Você foi para o Japão com ele? Não, 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 não Esse foi o Ivan Lins Que falou para mim Ele te convidou Eu falei Oi, Ivan Ele está me convidando Para ir para o Japão com ele Ele falou E você vai? Você vai? E eu falei Eu não sei Você não vai Porque chegando lá Quando eu descer do avião Ele fala O que você está fazendo aqui? Quem é você? Quem é você? Maravilhoso João Gilberto é maravilhoso Olha Eu fiz uma temporada Mas como é que cabia sanfona? Não, não era sanfona Eu tocava piano Piano E tocava Pianeiro Eu sou sanfoneiro E tem que ser pioneiro Mas por que ele te chamou? Ele era sempre isolado Porque ele prestava atenção No programa do Fino da Bossa Nessas coisas Ele falou Você é danado Você faz De vez em quando Você não sabe Faz alguma frasezinha É o que eu quero fazer Você vai Vai tocar piano E acordeão João Gilberto É uma das pessoas De maior bom gosto Com música Tocando Certo Eu toquei com ele Uns 15 dias A temporada A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol De céu De mar Dentro de mais um minuto Estaremos no carinhão Não erra um acorde Não Não erra um acorde Eu canso de errar Eu tapei os outros De vez em quando Dá uma escorregada Eu engano Mas João Gilberto Muito sério Muito sério Ele falou pra mim Sabe o que Eu falei João Eu não estou entendendo Eu aqui Você não precisa de ninguém Cara Você toca tudo certo Seu repertório É maravilhoso E o que eu vou fazer Aqui Ele falou Aquilo que você faz Com todo mundo Onde você Achar que deve tocar Você toca Quando você achar Que não Não toca Sabe tudo Sabia tudo de música Tudo Tudo Quando ele harmonizava E outra Ele ficava Ele cantava pra gente Uma coisa Que ele gostava Antes de entrar no palco Ele estava tocando Aquilo no camarim Eu falei João Vamos lá Vamos entrar agora Você já está tocando Outra coisa Não Eu estou ensaiando Isso aqui Pra gente tocar amanhã Senhoras internautas Eu vou dizer uma coisa Absurda aqui Essa maravilha Com essa sanfona No peito É menor do que ele Sem a sanfona O caçulinha Como pessoa Pra conviver É extraordinário Eu vi por exemplo Uma história sua Em canela Isso Canela No interior Que você estava passando Mal do estômago Da barriga Tinha 30, 40 mil A TV Globo Eu fui fazer uma externa Era da Globo Uma externa da Globo Ouçam essa história Aí vem O cara da Globo Me pega Ó Nós vamos andar 60 quilômetros 50 quilômetros Uma coisa assim Do Rio Não sei o que Aí foi Não é do Rio Não me lembro direito agora Eu sei que 50, 60 quilômetros Vai Aí ele falou Ó A gente não pode chegar Na cidade Porque a cidade É uma rua só E já veio O povo de outros Da redondeza Já está tudo ali Esperando A Lucimara Parise Estava E eu Ia chegar Para tocar sanfona Para não sei o que E era Era O programa Do Faustão Na Bandeirantes De criança e adulto Sapenados e sapadinhos Aí Ou perdidos na noite Um dos dois Aí Chega no lugar O motorista Que era Da redondeza Lá do Aí Não sai mais Confusão Aí Não bastando isso É Eu falei assim Ih, você sabe Da maior Eu estou com dor de barriga O cara O cara falou Você está falando sério Eu falei Dor de barriga É coisa séria E eu estou Para tudo Mas para onde Já estava Já estava Num lugar Que Não dava Para ir para frente Para trás Não tinha nada Não tinha Cinquenta quilômetros De estrada Aí ele falou Para mim Olha Seu caçulinho Não dá Para deixar Para outra hora Isso Eu falei Primeira vez Que eu estou ouvindo isso Já viu alguém Falar Depois eu vou Aí E daí Aí Vai daqui Vai ali Não tinha boteco Não tinha nada Boteco É Ele chegou Ele foi Foi chegando É Gente Olhando assim No carro Parece Aquele Parece aquele Cara lá Parece aquele Cara lá Naquele Que Eu falava Ai Meu Deus E E aqui Estava assim Blum 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 Falei Ah Ah Meu Deus E eu só tenho E eu estou Só com essa roupa O motorista Falou assim O senhor Não vai fazer Aqui dentro Do meu carro Não Eu falei Se der Valeu Onde é que eu vou Aí eu desci do carro Desci do carro Abri a porta Assim De trás Olhando para a rua E abaixei Tirei a calça Aqui Aí vinha Vindo um carro Falou Olha Olha O que está acontecendo Olha O que está acontecendo Esse Né Cassulinha Olha Venham ver Cassulinha Cagando aqui Não tem nada Pior Não tem nada Pior Cassulinha Teve uma história sua Que eu até não entendi direito Você misturada em macumba Eu fiz um LP Com Alfredo Borba O Borba Pouco louco não Pouco louquinho ele Ele falou assim Nós vamos fazer Grava Na tonga da mironga Do cabulete Do Vinicius Do Não sei o que Na tonga Do Do toquinho Não sei o que Do cabulete Cabulete Isso Na tonga da mironga Aí ele falou Isso aí para mim Aí eu fui Agora Já Bom Estava Gravando Gravou O LP Ele falou Preciso uma foto Nós vamos tirar Na porta Do cemitério Eu falei Não Aí não Não Eu não vou mexer Com quem está quieto Deixa quieto Cemitério Tá louco Não Não vou não Não vou não O que você quer fazer então Não Eu não quero fazer Isso aí Isso aí Não vou fazer Não é legal para mim Não me dou bem com isso Na porta do cemitério Perto do caixão É Gozação com nada Eu falei para ele Ele falou Então nós vamos fazer no estúdio Vamos vestir você de macumbeiro Ixi E eu falando Meu Deus Vai mexer com Quem está quieto Aí Botaram Um cocá Um cocá Aqui Tem a capa do Do LP É E botaram um cocá E calça branca E sem camisa E aquele colar E vai Não sei o que Não sei o que Lá E coisa E vai Para cá Para lá Eu falei Meu Deus A hora E eu fiquei Uma meia hora Naquilo Só barulho E No centro Que fazia trabalhos Pesados Gente tocando Toc 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 Por falar em LP Você tem Teve uns 60 anos De carreira Teve agora A gente fala penúltima Porque o último É quando eu moro Foi gravado Certo O que você está lançando lá? Não Não tem agora não Não? Não Já faz tempo Foi lançado isso Já faz uns anos aí É? É Tem um que eu Eu fiz um show No teatro Zácano Certo E os artistas Foram Foi o 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 Bastante artistas O Sérgio Reis A nossa vida Começa aos 40 anos Nasci os planos No futuro da pessoa Tem casa cedo E logo Fica separado Porque a vida De passar Dois vezes De novo E daí Eu fiz Os 60 anos De música Do Caçulinha Era isso Que eu queria Perguntar É isso aí Que É isso aí Que comemoramos Foi maravilhoso Vou Vou Me Beber Vou Me Perder Pela Cidade Eu E aí Pai Seu Diga É Seu Diga Diga Olha, eu vou aproveitar a oportunidade E agradecer esses artistas todos A gente telefone não atende E eu sei dizer que É, artista não gosta de telefone Só quando é para receber Ele fala, saiu aquela grana, meu E o seu conjunto? Porque você teve um conjunto, né Cassulinha, que participa de tudo Quando ele cresceu Participava Como é que está isso? A maior parte já não está entre nós A gente já era meio velho Sobrei eu para contar a história Cassulinha Tem alguns ainda Uma última pergunta Que é uma cantora que eu adoro Que é a Clara Nunes Você gravou com ela também? Nossa, gravei, viajei Fiz bastante shows com ela Eu morei uma temporada no Rio de Janeiro Sim E daí trabalhava com a Clara Nunes Maravilhosa, maravilhosa Os músicos maravilhosos A gente dava muita risada E ela muito engraçada Não diga Ela adorava Ela era quieta, bonita Bonita Bonita, morena E uma sambista espetacular Sabia tudo de samba Tudo, tudo E ela era a mulher do Paulo César Pinheiro O Paulinho César Pinheiro Ah, não pode passar assim Sem fazer uma coisa dela É Como é lindo isso Viagem Um cavalo baio cujo nome é Raio Raio de Luar Como é que pode uma pessoa fazer uma coisa tão bonita Música e letra maravilhosa Muito bem, meu mestre Quer que eu vá embora daqui? Não Eu não vou embora daqui Eu vou agradecer solenemente a sua prestágio Não Deixa eu falar um pouco de você Não, não Não faz isso Eu quero falar Não faz isso Eu vou falar daquele dinheiro que você me emprestou Brincadeira Pois era eu Joseval É uma pessoinha Querida Mas é querida No nosso ambiente Não tem uma pessoa que não goste Sabe por que? Caráter bonito Sério Observador Inteligente Bonito Lindão Você é lindo O segundo que fala isso A primeira foi minha mãe Ah, bonito Obrigado, viu Joseval Mas gente, nesse mundo materializado que vivemos Até com pandemia Mas um mundo de produção e consumo O ser humano como que perdeu a essência de si mesmo Se transformou em produzir e consumir Mão e boca Isso é o ser humano hoje O lucro, a produção e o consumo E nós não viemos nesse mundo Para produzir parafuso e galocha Nós estamos aqui E vivemos mesmo nesses grandes momentos De inspiração O ser humano é um homem voltado para a beleza O meu professor O meu professor Gofredo Silvatelis Dizia que a beleza e a verdade são irmãs Porque dizia a ele Só é belo o que é verdadeiro E só é verdadeiro o que é belo E exemplificava nesse sentido A aranha é bela Por quê? Porque realiza a verdade do ser aranha Nisso a arte É a grande inspiração da humanidade De modo que encontrar um artista Como Cassolinha Para nos dar esses momentos que nós vivemos Me faz lembrar Procópio Ferreira No livro Deus lhe pague de Juracicabar Ele fez o prefácio Falando sobre o artista O que que escreveu Procópio Ferreira? O que que adiantaria? Uma noite fantástica de tempestade em alto mar Se não tiver um artista Para retratar a cena Tudo se vai e se perde Daí a importância do artista No cenário da nossa caminhada pelo mundo Cassolinha, muito obrigado Obrigado você Você cada vez que pega esse instrumento e puxa Na verdade você reconstrói a beleza e a verdade Porque são irmãs Muito obrigado Muito obrigado a você Cassolinha Obrigado Puxa isso para finalizar Como é gostoso falar desse Brasil Vejam só Eu quero agradecer você O Elinho A toda a produção Todas as pessoas que aqui estão Os câmeras Diretores E amigos que aqui estão O Kleber Meu amigo contrabaixista Obrigado pela visita Obrigado vocês todos Obrigado Elinho Obrigado José Val Obrigado Até de repente Obrigado 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 Viva! Viva!